O RC Perito pergunta, é pecado no treino longo parar e tomar um fôlego rápido? De forma alguma, o Perito. A maior briga do Luciano é fazer a turma tomar água parado, o povo vai esbaforido, acho que vai morrer, vai perder o treino longo, se parar ali um minutinho, tomar água com calma, às vezes dois copos d'água, não prejudica em absolutamente nada, né, Lu? Não, essa pausa sempre não pode ser extensa, tá? É a pausa o suficiente para você poder se reidratar, tomar um gel se você for tomar, mas as pausas elas não podem, gente, marquem bem aí, as pausas elas não podem ser por necessidade, elas têm que ser programadas, tá? Então eu parei ali para tomar água para repor meu carboidrato, eu não parei ali porque eu estava sentindo falta de fôlego ou porque eu estava cansado. Se você estiver num treino longo e você parar porque você está com falta de fôlego, está se sentindo cansado, você tem que rever o que está acontecendo. Muitas vezes você está com o pace mais forte do que deveria, muitas vezes você não estava totalmente apto a fazer aquele treino longo ou o ambiente ou a estratégia que você fez foi inadequada. Tem que sempre rever esse tipo de situação que eu estou falando para vocês. Agora, parar para hidratar não tem pecado desde que essa pausa não seja prolongada. E, falando em prolongada, eu não colocaria mais do que um minuto, um minuto e meio nessas pausas, tá? Mas pode ser paradinho, parar mesmo, tomar sua água até um minuto e meio e tá ok, né? Pode, pode. Beleza, beleza. Beleza.